Oi, senhoras e senhores! Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero falar sobre visto para buscar trabalho. Se você é brasileiro e está pensando em vir trabalhar na Espanha, mas ainda não tem um contrato laboral e quer saber como isso pode funcionar, fica ligado nesse vídeo. Todo ano sai uma ordem ministerial que convoca uma quantidade de vistos para que estrangeiros possam buscar trabalho na Espanha. Essa ordem sai sempre em dezembro. Ano passado saiu, dia 23, e foi publicado dia 31 de dezembro sobre o número 1277-2019, se você estiver a fim de buscar. Eu vou deixar o link também na descrição desse vídeo. Onde se convoca vagas de vistos para a pessoa buscar trabalho na Espanha. Esse ano foram convocados 5 mil vistos, mais de três vezes do que foi convocado em 2018, que foram convocados só 1.500. Então a gente tem aí uma probabilidade maior de conseguir esse visto. Muita gente deseja trabalhar na Espanha, ter uma residência por razões de trabalho. No entanto, não é possível vir à Espanha como turista, que a gente sabe que pode entrar na Espanha como turista e permanecer até 90 dias, para buscar esse trabalho. Essa opção não é legal. Então o que a Espanha faz? Todo ano ela lança essa ordem ministerial, dizendo que quem quiser buscar trabalho na Espanha, pode pedir um visto de busca de trabalho, para poder ter esses 90 dias que normalmente um turista teria, com direito a buscar trabalho. Então te emitem já um número de identidade de estrangeiro, que é o NIE, e te dão o direito a estar buscando esse trabalho na Espanha. Coisa que agora sim, dessa forma, seria legal. Onde é que está a pegadinha? Esse visto não é para qualquer imigrante. O primeiro requisito é que você seja neto ou filho de espanhol de origem, e que você não tenha nacionalidade espanhola. Sabia que tinha alguma pegadinha, né? Pois é, a pegadinha é essa. Muita gente é neto de espanhol, mas não conseguiu optar pela nacionalidade. Ou é filho de espanhol que perdeu a nacionalidade, e também não pode optar pela nacionalidade espanhola. Nesses casos, você pode solicitar esse tipo de visto, que é para buscar trabalho. Tem direito a ficar três meses na Espanha buscando, e em caso de não encontrar nenhum trabalho, deve regressar ao seu país de origem. Tem caráter preferente os países que têm convênio de fluxo migratório com a Espanha. O Brasil é um deles. A maioria dos países da América do Sul também tem esse tipo de convênio. A Ucrânia também tem, o Marrocos também tem. Enfim, o que importa para a gente aqui é que o Brasil tem esse tipo de acordo, que facilita o fluxo migratório. E por isso, os brasileiros têm preferência na concessão desse tipo de visto. Mas, cuidado, não basta ser só brasileiro. Precisa ser brasileiro e precisa ser descendente de espanhol. Como funciona essa seleção? Você pede no consulado esse tipo de visto, uma comissão vai avaliar a sua situação, e se for concedido, você entra no território espanhol. A partir do momento que você entra no território, que você dá entrada, que você passa pela imigração, você tem três meses para buscar trabalho. Mas não é pela sua conta somente. Seria mais difícil. Você tem direito a buscar trabalho de forma legal, ou seja, se inscrevendo num registro de desempregados. Esse registro de desempregados, que tem o nome de INEM, é um instituto, na verdade, que facilita a colocação laboral das pessoas. Então, ela atua como intermediário entre as empresas que precisam de trabalhadores e os trabalhadores que estão buscando o trabalho. É mais fácil encontrar um posto laboral dessa forma do que buscando somente por sua conta. E você deve estar se perguntando, poxa Amanda, você me deu uma falsa expectativa, você me iludiu. Eu achei que era para qualquer brasileiro. Eu sei que a maioria dos brasileiros que são descendentes de algum país europeu não são da Espanha. É verdade que existe um fluxo enorme de imigrantes italianos, e por isso tem muito descendente italiano, alguns descendentes também portugueses, mas espanhóis não é comum. Então, o grupo de pessoas que poderiam solicitar esse visto não é a massa maior que a gente tem aí no Brasil. Mas então, por que eu quis falar desse vídeo? Por uma razão muito simples. Eu recebo vários e-mails das pessoas me perguntando se uma vez que elas entram como turista, elas podem buscar trabalho e converter o visto, que na verdade não tem visto para turista. A gente tem um convênio, então o brasileiro entra e sai sem necessidade de visto, se simplesmente é para turista. Mas enfim. E depois buscar trabalho. Converter, né? A resposta é não. E é um não rotundo, um não muito grande, um não não se arrisque. Quando você entra em território espanhol como turista, inclusive até o ano de 2018, só existia duas opções. Ou você saía como turista, ou você ficava ilegal durante um tempo para depois de três anos mínimo regularizar a sua situação. Ou também tinha a opção de você casar com algum cidadão espanhol e regularizar a sua situação antes. Mas isso aí não vamos entrar nessa questão, porque eu já ouvi também muitos e-mails... Ouvi. Já li muitos e-mails perguntando se casar, meio que falcatrua, seria uma boa opção e eu nunca recomendo. Mas enfim. O caso. Até 2018, só existia essas duas opções. Ou você voltava para o Brasil como turista, ou você ficava ilegal. A partir de 2018, existe a opção de você se converter em estudante. Entra como turista, consegue uma matrícula, ou decide, ou é aprovado em algum curso e pede o visto de estudante já estando em território espanhol. Então você converte a sua autorização inicial de entrada de turista em visto de estudante. A partir do final de 2018, começou a ser assim. Então agora você tem três opções se você entra como turista. Volta como turista, sai no prazo... Prazo... Ai, como eu estou hoje. No prazo de 90 dias. Você fica ilegal. Ou você converte o seu visto de turista, visto de turista, em visto de estudante. Não há possibilidade de converter a sua estância de turista em visto de trabalho. Certo? Isso é muito importante. Não existe forma legal de fazer isso. Então por que eu quis fazer esse vídeo? Porque essa sim, essa opção desse visto para buscar trabalho, é a única opção de você entrar em território espanhol com autorização para buscar emprego e se encontrar, eles te dão uma residência por trabalho. Eu acho bem legal a gente falar sobre isso, porque eu entendo que muita gente tem um sonho, tem um desejo de trabalhar na Espanha, de mudar de vida completamente, vir para cá e começar uma vida nova com um trabalho. Mas a gente precisa ter muito claro que existem normas e existem leis que a gente tem que seguir. Se a gente quer ficar de forma legal, a gente tem que seguir. Não existe uma burocracia mais fácil. Burocracia é burocracia. E a legislação é burocracia que a gente tem que seguir as regras. Então, não aconselho a você sair do território brasileiro como turista querendo transformar a sua estadia aqui em uma permanência legal. Não é possível fazer isso. Certo, gente? Não estou julgando quem decide ficar ilegal. Eu acho que cada um sabe da vida, cada um sabe das circunstâncias. Eu conheço histórias de pessoas que ficaram ilegal que realmente merecem aplauso porque a circunstância da vida da pessoa não teve outra opção. Então, não julgo. Eu só estou dizendo que você tem que ter muito claro na sua cabeça que se você entrou na Espanha como turista, você não vai poder converter a sua instância em turista em visto de trabalho se não é por meio dessa ordem ministerial que te permite entrar para buscar um trabalho. Eu espero que tenha ficado claro. Eu espero que vocês tenham entendido o meu objetivo com esse vídeo. Eu não queria enganar ninguém dando a entender em nenhum momento que você pode buscar, pedir esse visto. se você não for descendente de espanhol e se é o seu caso, se você é descendente de espanhol mas que não pode optar pela nacionalidade, já sabe, são 5 mil vistos. É uma grande possibilidade se você dá entrada o antes possível porque são 5 mil para o ano inteiro e quem sabe você consegue encontrar um bom trabalho na Espanha e conseguir morar aqui da forma como você sempre quis. Um beijo grande e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. E aí